Boa, começa! Chega com nós, família, naquela energia. Eu quero ver, eu quero ver! SANGRE! Esse é o reféu, só que cê não é capaz. Não é reféu, cê manda por rima ruim, então refaz. Aê, eu vou citar na quina ativa. Eu refaço o nome, ideia é certa, ela é criativa. Eu vou explicar como é que funciona. A rima nesse momento aqui já soluciona. Até porque rima é o crime e você é o vice. Minha rima é mais criativa do que o enrimatice. Aê, essa você não pega a referência. Eu vou fazer isso daqui, a minha preferência. Aê, minha rima tem muita criatividade. Essa era bem fechada, criatividade. Aê, eu vou fazer não é assim. Acabo com você porque esse é muito ruim. Direito de resposta, isso daqui é o destaque. Só que isso é batalha, eu garanto no ataque. Aê, tio. Aê, mano. Aê, mano. MC de batalha. Aê, mano. Ó, se você ganha no ataque, às vezes é imprescindível. Se você tá batalhando, você tem que ganhar o mais rápido possível. Tio, então eu falo aqui aliado. Eu peguei o verso e repriso, ele já saiu refinado. Tio, então pra você já não dá. Porque cê sabe que muita fita vai ter que explicar. Porque pra você complica na situação agora. Que cê sabe pra você, sua mente já diz afora. Minha mente não faz criatividade. Não criatividade. Tudo bem, realidade na missão. Não criatividade. Não sigo com humildade. Habilidade pra poder mostrar que ela é a criação. Barulho pra cima do Vizboa. Barulho pra cima do Reféu. Bota, era o Reféu. O Reféu recomeça. Ei, 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 ei. Go, ei, go, 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 go. Ó. Vai. Ah, você chega e não faz direito. Cê sabe que agora que eu falo pra você no conceito. Cê até deu um rolê com os caras nessa questão. E no rolê cê foi tirado que cê era vacilão. Eles faziam certo, você fazia errado. Você fazia assim, eles diferenciaram. Cê sabe aqui que não é boa. Você fazia verso ruim. E eles, boa. É. Quem se entende agora isso? Porque cê sabe mesmo que eu vou fazendo aqui no seu províncio. Isso mesmo aqui na moral. Pra você ver, não sou igual você. Com meu nome eu faço diferencial. Só ganho, isso ainda é fraco. Isso não existiu. Então aproveita com meu nome e seus versos e cria refil. É refinado, tudo bem, a rima é divina. Se animar é refinaria, corrupção igual façadinha. Aê, vai vendo que é assim. Eu acabo com você, mano, porque cê é muito ruim. Você não teve a reunião. Refina que nem açúcar, mas no rap você não tem união. Aê, vai no saciaco. Não teria união nem se fosse lá do shopping de Osasco. Aê, vai vendo que é assim. Porque cê não manda nada, seu pretalho não é avaliado. Aê, mano, tudo bem, estilo rei. É criação, só que você faz com o que eu criei. Aê, vai vendo que isso é habilidade. Você pra fazer guima não tem responsabilidade. Porque pra fazer guima eu tô susto. Cê fala de rolê, freestyle aqui é pior que rolê da russa. Rapaz, terceiro, 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 terceiro. Vamos fazer a votação. Barulho pras rimas do Reféu. Barulho pras rimas do Lisboa. E quem que é terceiro grita? SANGUE! SANGUE! It doesn't give you a hand. It gives you a corner. It doesn't give you a corner. It doesn't give you a corner. Aê, aê. Silence, homem, silence. Silence, man. Demorou pra você não é um bom dia Roleta russa, tu é do Bom Dia e Companhia Relaxando que eu tô na trajetória Cê pode ligar, mas cê não vai conseguir a vitória É, não é roleta do Bom Dia e Companhia na batida Até porque esse poste hoje cê ganhava o jogo da vida Pra ver se você aprende um pouco e não é gênio E depois disso a morte pra você do jogo é o prêmio Cada vez aliado, cê tá fazendo isso daí E não é avaliado, ae, essa é a construção Aqui é o jogo da morte, me assina um manual de instrução Ae, ae Ae, mano, ae É um manual de instrução, olha só nesse peito Manual de instrução de como você fazer e nunca dá certo Mano, pra você não dá isso mesmo assim Porque cê sabe que independente seu freestyle é ruim Não dá certo, tudo bem, eu sou capaz É que eu vou te matar rápido, eu queria fazer cê sofrer mais Ae 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 Antes era você que tava pedindo pra morrer Ae Isso daqui é mais qualidade, relaxa, eu sinto Estilo Jesus, na Eucanásia eu ressuscito Não, você morre porque cê sabe aliado Porque na sua quebrada cê teve fama de safado Isso mesmo eu falo na parada Que na sua quebra cê era conhecido por botachifra e mulher casada Ae E aí Espeleu Espeleu É Oh E aí E aí Camilhão Quero Maran Chega Chega Maran 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 É o raca, muita atenção raca, barulho pra um só!